Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio finalmente trazer aqui pra vocês? Hoje a gente veio trazer uma análise do Torture Poets Department. O álbum novo da Lourinha chegou, chegou com muitas polêmicas, né gente? Muita gente não gostou do álbum, letras polêmicas, a Pit Fork não gostou, deve várias coisas. Mas a gente tá aqui pra analisar mais as letras da Lourinha, que é o que todo mundo ama fazer e a gente faz sempre aqui nesse canal. Lembrando só um PS, gente, no vídeo da Oprah teve ali a obra e continua a porra da obra. A gente tentou gravar o mais tarde possível, mas olha... Vizinho de cima, não, tão... Não, gente, moramos num prédio com 30 andares. O vizinho de cima, o Gudi Gudi, a gente apelidou ela de Gudi Gudi, chata. Não temos problema com ela, não é de hoje, agora ela veio aqui cagar na nossa cabeça. Mas, enfim, voltando pro vídeo, a gente vai analisar as letras e falar, principalmente, da treta Kim Kardashian versus Taylor Swift. Porque se alguém tinha dúvida, gente, que ela pode ter perdoado todo mundo, inclusive o Kanye West, mas pra sempre vai ter um ranço da Kim, agora a gente tem a comprovação, ela não deixou dúvidas pra gente de que que era sobre a maior diss track do Octavis, da carreira dela. E, assim, a gente vai analisar também os affairs de Taylor, né? Era um álbum que a gente tava jurando que arrasar o cu do Joe Owen, mas teve mais música pro Mary Healy do que tudo. Teve também música, né? Novo namorado, do Travis Kelce, a gente imaginava que nem ia dar tempo, porque o álbum já tava sendo feito há mais de dois anos. Mas a Taylor Swift não é humana e deu tempo, né? Pra gente finalizar tudo, contar as letras pra vocês, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Tá chegando os 200k, gente! Tá quase! Falta muito pouco, ajuda a gente a bater ainda esse mês, sim, de maio? Eu acho que dá! Eu acho possível, galera. Vamos fazer essa meta? Vamos todo mundo fazer um esforço conjunto? Vamos também fazer um esforço conjunto pra gente crescer nas nossas redes sociais? Nossos Instagrams pessoais, a gente tá postando muito por lá, deixando vocês sempre atualizados do que tá acontecendo no mundo do pop. Se você fica só aqui, você perde muita coisa, galera. Finalmente chegou, né? O dia 19 de abril, o dia que estávamos esperando desde o momento que a Laurinha anunciou no Grammy que ela iria lançar o seu 11º álbum. Fizemos vídeo aqui pra analisar o nome das faixas, o título quando ela lançou a tracklist. E a gente tá aqui prontíssima pra analisar o babado. Só que a Taylor, ela deu uma surpresa pra gente no dia que ela lançou o álbum. Não foram só as 16 músicas que ela tinha prometido pra gente. Ela lançou uma antologia com mais 15 músicas. Ou seja, foram 31 músicas ao todo. Duas horas de álbum. Duas horas de álbum, a Laurinha é louca, a Taylor Swift é pirada, a gente já sabe disso, mas a gente tá aqui pra ser pirado com ela. E quando ela lançou, ela anunciou essa antologia, ela escreveu o seguinte no Instagram. O departamento de poetas torturados, uma antologia de novas obras que refletem eventos, opiniões e sentimentos de um momento fugaz e fatalista, sensacional e doloroso ao mesmo tempo. Este período da vida do autor acabou. O capítulo está fechado e encerrado. Não há nada a vingar, nem contas a acertar, uma vez que as feridas tenham cicatrizado. E pensando bem, muitas delas são auto-infligidas. Esta autora acredita firmemente que nossas lágrimas se tornam sagradas na forma de tinta em uma página. Uma vez que contamos nossa história mais triste, podemos nos libertar dela. Ou seja, ela já disse pra gente aqui. Pra gente não atacar ninguém. É. E pra gente esquecer que era assim, ó, eu precisava dizer, eu escrevi essas músicas, eu queria que vocês ouvissem. Mas não precisa ficar fazendo caça às bruxas depois, que foda, eu já tô mamando um gostoso. É, até mesmo. E é isso. Eu vou continuar aí disso. Eu também. Até porque ela já foi alvo de uma caça às bruxas, então talvez ela não queira fazer isso com outras pessoas. A não ser que você seja aqui em Kardashian, né? Vamos explicar pra vocês o que que tá acontecendo nesse babado. Vamos começar a analisar as letras e pra quem que são as músicas da Taylor. Vamos começar com o óbvio, né? Todo mundo imaginava que muitas das músicas seriam sobre o Joe Owen. Afinal de contas, esse foi o namoro mais longo que ela teve. Durou seis anos. Eles terminaram no início do ano passado. A gente tem um vídeo explicando tudo, todo o babado pra vocês. Mas a gente achou que teriam até mais músicas. Mas algumas foram bem claramente feitas pra ele. Como a Soul Long London, como a gente já imaginava, né? Porque ela, no álbum Lover, fez uma música chamada London Boy. Era sobre o Joe. E agora ela está se despedindo de Londres. Não só talvez pelo Joe, mas talvez não querer entrar mais nesse aspecto dos britânicos. Ah, é? Já deu, né? Eu acho que ela tinha um fraco britânico. Eu acho que já deu. Também, tipo assim, querendo ou não. Como ela tinha um namorado britânico, ela devia ir bastante lá pra Londres. Agora não tem necessidade, eu não sei, turnês e viagens porque ela quer, entendeu? Então, aquela coisa. Londres, não vou te visitar da mesma forma com a mesma frequência. Tchau, tchau. Mas de uma forma poética, Taylor Swift style, né? Exato. Até porque esse álbum é chamado do Departamento dos Poetas Torturados. Nesse álbum, ela tem uma característica específica que ela está incorporando uma poetisa mesmo. Ela está assim, é uma poetisa. Ela realmente está, assim, todas as outras coisas da Taylor Swift, de letras difíceis e palavras rebuscadas, parecem, assim, brincadeira de criança agora com esse álbum. A gente percebe que a gente não fala inglês porque eu não entendi metade do álbum. Tem umas palavras que eu fiquei, gente, que palavra é essa, Taylor? Eu tive que ficar procurando a tradução que eu ficava só com os lyrics. Eu só ficava assim, gente, o que ela está querendo me dizer? Tipo, o que eu entendi? E, assim, todo mundo sabe que The Torture Poets Department era o nome do grupo de zap do Joe Owen e seus amigos, atores e britânicos também. Então, ela já fez isso para todo mundo ter certeza que vinha bastante coisas e relatos sobre essa relação deles de seis anos. Mas, assim, muitas outras coisas é falado sobre o Joe e batem sempre na tecla das músicas que são para o Joe, dessa coisa do casamento. Fica um pouco confuso para nós de entendermos o que de fato aconteceu. Se ele que não queria casar ou se ela que não queria casar, porque tem algumas narrativas que ela conta que talvez ela não estava pronta para ser esposa. Em Midnight's tem muito isso. Tipo, as pessoas olham para mim como uma possível esposa ou como uma mulher de uma noite. Eu não sei o que eles querem de mim. Ou eu não me vejo como isso. Eu estava buscando a fama e ele queria que ela me esposa. Não era bem isso. Só que aí ela vem nesse álbum e ela fala que o momento em que ele tirou um anel do dedo do meio dela e colocou no anelar, que foi um momento que o coração dela começou a explodir. Tipo, você queria ou não queria casar? Fica um pouco confuso. Fica uma narradora não confiável. Sabe esses livros de unliable narrators que você não sabe? Tipo, sei lá, garoto exemplar. Você não sabe se você pode confiar naquele narrador porque ele pode estar mentindo. A Taylor está bem assim nesses álbuns. Eu estou achando meio confuso. Muito interessante também, né? Porque a Taylor já foi a vilã e a mocinha na própria história dela mesmo. Ela já escreveu várias músicas do tipo. Então aqui, como ela está tão envolvida e é um namoro de seis anos, que não é só uma pessoa que está certa ou a outra pessoa está totalmente errada. Ela até é cinza, né? É cinza. Então eu acho legal ela trazer esse negócio de, tipo, um narrador não confiável. Porque realmente, quando se trata de um relacionamento tão longo, só o lado da história, só uma versão, não é confiável, não é totalmente a verdade, sabe? E a gente pode mudar em seis anos. A gente pode querer casar num ano, não querer casar no outro e é isso. Nós somos pessoas inconstantes e poços de mudança mesmo. Então tudo bem ela mudia, sabe, em 2019, ela queria muito casar e em 2020, ah não, vou fazer um novo, não quer casar não. Então ela colocou, como sempre, assim, esse lado dela nu e cru pra gente, assim. O que é interessante. E é muito legal, tipo, eu queria destacar uma música em específico que é também sobre o Joe, que é I Can Do It With A Broken Heart, que ela trouxe uma outra visão do, tipo, a gente sabe que ela começou a The Eros 3, ela ainda estava namorando o Joe e que ao longo da turnê que eles terminaram, e ela tinha que continuar ali em cima do palco fazendo a maior turnê da sua carreira, três horas de show com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecendo. E ela consegue. Ação, câmera, luzes, eu sou uma vadinha forte e é isso, eu consigo fazer com o coração quebrado mesmo. Essa música é muito legal, assim, porque eu acho que, dependendo se você gostou da sonoridade do álbum ou não, é uma letra muito identificável. Todo mundo já passou por isso. Quem nunca, gente, quem nunca teve que engolir o sofrimento ali e colocar e fazer um trabalho, um projeto e conseguir fazer depois daquilo e olhar e falar, caralho, eu consegui fazer mesmo destruída. Eu sou foda. Porque é isso que ela fala. Não, então somos fodas mesmo. Quando a gente consegue fazer isso com o coração partido, é muito foda. A gente é mais forte do que a gente imagina e na face de uma crise, assim, é que a gente vê a nossa força. Vamos agora falar um pouquinho sobre Travis Kelsey. A gente não imaginava que a Taylor iria colocar pra gente música sobre ele, porque eles estão namorando tem só alguns meses. Mas a Taylor é louca e maluca. Tem o tempo de escrever. Tem o tempo de escrever. É por causa que, é tipo assim, a Taylor, quem compra a carreira dela, sabe que ela só sabe lidar com os sentimentos dela em forma de composições. É como ela lida, é a terapia dela. Então, ela provavelmente, enquanto tava vivendo, gente, o romance mais maluco da vida dela, que ela tá namorando um cara que é tão famoso quanto ela, que ganhou o Superbono na mesma semana que ela ganhou o álbum do ano pela quarta vez. E mais publicizada, impossível, e o cara que fala dela no podcast é totalmente diferente de tudo que a gente já viu a Taylor passar e viver. Aí, obviamente, ela deveria ter sentimentos que foram pro papel, que viraram composições que conseguiram entrar no álbum. Legal. Exato. A gente tem aqui duas músicas, que é a The Alchemy e Soul High School. E as duas mostram claramente que são sobre o Travis Kelsey, porque falam sobre um relacionamento novo, que faz ela se sentir como uma adolescente, esse sentimento de high school mesmo, e ela faz muitos trocadilhos com o futebol americano. Tá na cara que é pra ele, e ela, em Soul High School, eu achei genial, porque ela faz uma referência com aquela brincadeira, casa, mata ou beija, que ela pergunta pra ele assim, Ah, e o que você queria fazer comigo? Casar, matar ou beijar? E quem se lembra desse momento aqui, gente? Que reviralizou depois de anos, Travis Kelsey sendo perguntado anos atrás sobre a tela, num game de casa, mata ou beija. Desaluzou até ele nas promoções do álbum, achei bonitinho. Agora, o que ninguém esperava mesmo, gente, é que teria tantas músicas sobre o Mary Hill. Mary Hill, vocalista da banda The Night in 75, que tem um relacionamento, assim, de colaboração artística, amizade, e um envolvimento romântico on and off entre idas e vidas com a Taylor desde 2014. Tem 10 anos o relacionamento deles, então é muito interessante a gente lembrar que é muito mais do que a Fortnite, 15 dias, tá, gente? É um relacionamento de muitos anos, eu acho que é por isso, e depois que eu fiquei me perguntando do porquê que teria tantas músicas sobre ele que não foi nem um namorado tão longo, nem um namoro atual dela, que é o mais, assim, ah, high, amor e publicizado e tal, porquê que teria tantas coisas? Mas não tem essa frase que a gente, às vezes, demora mais tempo pra superar uma crush de dois meses do que um relacionamento de dois anos? Porque quando a gente fica dois, três, quatro, cinco, seis anos com alguém, a gente sabe muito bem, teve princípio, meio fim, porquê que terminou. Agora, essas coisas meio mal terminadas, meio mal resolvidas, elas que assombram mais a gente, então faz muito sentido esse álbum ter muitas faixas pro Mary Healy, porque eu acho que deve ter sido a primeira vez que eles tentaram embarcar numa coisa realmente, e muito desse namorado dado certo foi o nosso. Exato, tipo, imagina você ter um crush numa pessoa durante 10 anos, tipo assim, você tem aquele, flertandinho com a pessoa durante 10 anos, aí vocês finalmente tentam alguma coisa e, tipo, dura muito pouco tempo porque não dá certo. E muito, muito por causa da opinião pública, porque a gente odiava o namoro, porque o Mary Healy, a gente já fez vídeo dele aqui no canal, é uma figura, apesar dele ser um cara brilhante, musicalmente falando e tal, ele é controverso, já falou muita coisa, ele bebe, fuma e ele senta nas entrevistas e fala tudo que ele pensa, ele não tem muito filtro, então ele já fez muita coisa errada na carreira dele, que a galera tem um pouco de ranço, tem esse pé atrás e até ela tem essa imagem de tentar se proteger de tudo, ela é muito perfeccionista e o time em volta dela também, às vezes, comete erros de querer deixar ela num lugar de perfeição demais, por causa de tudo que ela já viveu, principalmente por causa do escândalo com a Kim, que a gente vai comentar aqui, então ela tem sempre essa coisa meio Ice Princess, que nada pode muito penetrar e namorar um cara que não é o ideal, não é o ideal, então a opinião pública se tornou totalmente contrária, uma das músicas da Taylor, ela fala tipo assim, o filme matado que aguenta mais cinco minutos, essa galera chata me infernizando, é uma das faixas do álbum, eu tenho certeza que o relacionamento azedou muito por causa que a opinião pública tava contra ele também, óbvio, divergências, aconteceu o que tinha que acontecer, ela tinha que estar com o Travis mesmo, que bom que deu tudo certo, mas tem muita coisa pro Mary, eu acho que ela finalmente, tipo assim, velho, eu tenho essas músicas aqui que eu tô trabalhando, às vezes tem mais de dez anos, então deixa eu colocar agora e encerrar esse capítulo da minha vida, de uma forma que eu vou conseguir seguir em frente sem parecer algo mal resolvido pra mim. É, músicas como Your Daddy I Love Him e I Can Fix Him, No I Really Can, são músicas que falam exatamente disso, de entrar num relacionamento com uma pessoa que é controversa e que as pessoas geralmente não gostam muito, inclusive ela tem uma frase no álbum que é muito interessante porque ela fala, quando eu digo que ele é meu namorado, todos balançam a cabeça. Down Bad é pra ele também, sabe, tem muita música, as músicas são pro Mary, gente. A principal questão aqui do Mary Healy é Fortnite, a música título do álbum, que tem clipe com o Post Malone, essa música, gente, deixa muito na cara de quem que ela tá falando, mas assim, é muito na cara, é porque é na cara mesmo. Ela usou referências estéticas, coisas da letra, inclusive a galera tava até falando, tipo, o que que o Post Malone tá fazendo nessa música? Adorei, ele tá lindíssimo no clipe, a gente viu que na verdade o Post Malone não é só um cara cheio de tatuagem, tá meio com essa estética, essa vibe meio suzinha, ele é top, ele é bonitão. A Taylor é a Shonda Rhimes do pop, ela é a Shonda Rhimes do pop, entendeu? A Shonda Rhimes faz pela galera de Bridgerton, toda temporada a gente fala, esse cara não vai carregar o seu protagonista e ele aparece gatíssimo, basicamente isso que a Taylor faz com os caras do pop. Mas a música tem a estética total do The Night In 75. Tem gente que tem essa teoria, uma conspiração de que ela já tava trabalhando o álbum mais tempo que o Merck seria a collab ali oficial do álbum e acabou que, tipo, entrou um post depois porque a Merck zeraram. Tô inscrita nessa teoria. O que que vocês acham? Eu aqui também tô inscrita, gente. De leve, de leve. De leve, como quem não quer nada. Não, não odeia em Swift, é opinião, caralho. A galera, sei lá, porque Swift é um fenotivista. Por que que a galera acha que a estética é parecida? Bom, primeiramente porque o clipe é em preto e branco e se você for olhar a videografia do The Night In 75, eles têm muitos clipes preto e branco. Difícil são os clipes coloridos, né? É, é uma estética, tipo assim, já é a estética deles. Além disso, ela colocou coisas no clipe que remetem muito a coisas que já foram feitas pela banda. A galera fala que o Post Malone, ele é a representação do Mary Healy. Que ele aparece com uma roupa muito parecida com uma que o Mary já usou em outro clipe. Que ele, com a parte que tá ali no laboratório, que ele tá vestido de médico, que o Mary Mary Healy fez em sua última turnê, meio que um negócio que todo mundo da sua banda, todo mundo dos staff, todo mundo usava a roupa de médico. Ele tava lá, apareceu em vários shows com essa roupa. Ela usa uma coroa muito parecida com uma coroa que também foi usada pelo Mary em outro clipe. Ela entra numa caixa onde ela vive uma coisa meio ali, creatures da Emma Stone. Ela tá sendo assim, uma coisa meio Frankenstein, experimentada. The Box é uma das coisas mais importantes pro fandom e pra banda, né, do Mary Healy. The Night In 75, tipo, literalmente entrar na caixa pra eles, eu não sou fã da banda, mas é uma coisa muito importante pra lore deles, assim. É, fãs tem tatuado, a The Box, né, a caixa. Então ela estar dentro da caixa é uma coisa que deixou muito na cara pra todo mundo que é fã. E até ela trabalha com a Strags, gente. Ela trabalha. Eu acho que é pra bom entender, deu pingo no Eletra. Exato. Ela quis dizer assim, cara, e ela trouxe uma pessoa igual ao Post Malone, que tem essa estética meio Mary Healy, que é um pouco diferente dos homens que ela geralmente se relaciona, que ela gosta daquela coisa meio All American Boy, bem assim, ai, padrãozinho, e tal. E o Mary Healy é essa coisa mais, assim, totalmente avessa dos homens que geralmente ela é relacionada. E o Post Malone tem um pouco disso também, essa coisa um pouco mais underground, alternativa, diferentão, que coge um pouco do padrão. E então, ela substituir um por outro faria sentido também, porque ela não colocou, tipo assim, o Shawn Mendes pra fazer o namorado dela. Então, assim, pra galera, falou, cara, esse álbum teve muito mais inspiração no Mary Healy do que a galera imaginava que ia ter. E isso chegou até o próprio Mary, tá, gente? Porque ele expressou uma reação aí, segundo o Fontes, ele está extremamente aliviado de ter ouvido esses álbuns, ele foi avisado pela equipe da Taylor que teriam música sobre ele nesse álbum. E tanto ele quanto a família dele teriam ficado um pouco receosos, porque segundo o Fontes, a família sabia do relacionamento dos dois, mas ficaram com medo da Taylor colocar uma visão muito manchada do Mary Healy e fazer ele sair como vilão. É, nefasta. Fazer ele sair como o vilão da história e fazer as pessoas terem mais raiva e mais ódio dele, que poderia não fazer bem pro próprio Mary, mas com o resultado, vendo que a Taylor teve muito carinho pra contar essa história, contou muito dos dois lados, não pintou o Mary como um vilão totalmente. Teve respeito, não expôs ele demais, falou algumas coisas do fato que ele negócio de usar umas drogas e tal, mas não foi nada muito além, eles ficaram, pô, valeu, Taylor. Foi bom, obrigada, eles estão aliviados. Porque a Taylor era a pessoa mais poderosa da indústria da música, gente, então é muito difícil você bater de frente com ela. Falando em poder, que a Taylor era a pessoa mais poderosa da indústria da música, essa última treta mostra exatamente isso. Kim Kardashian vs Taylor Swift, uma briga de poder. De um lado a gente tem a família mais importante e poderosa da indústria, a outra a gente tem a pessoa mais poderosa da indústria da música, que também é da indústria. Quem tem mais poder, a família Kardashian ou a Taylor Swift? É uma briga boa, apesar de que o Império Kardashian, gente, se a gente colocar mais um pouquinho de gasolina nesse fogo, acho que elas vão sair sem vida. A gente tá preparando um vídeo que deve entrar amanhã sobre a queda do Império Kardashian-Jenner, gente. Tá muito além da Kylie Jenner perdendo seus bilhões aí por causa de empreitadas furadas na indústria. A gente tem coisas como o caso do O.J. Simpson, que talvez possa ter envolvimento do Corey. No caso do Puff Daddy, do Diddy. Muita coisa tá acontecendo com a família Kardashian, gente. Talvez a gente esteja olhando aí pro enfraquecimento desse Império e a Taylor Swift pode estar contribuindo pra essa queda, porque ela fez uma música chamada Kim, ou Thank You Amy. Mas com as letras K e M em caps lock, em maluco. Pra mostrar que ela tá falando da Kim. Então assim, espere o vídeo da queda da família Kardashian-Jenner amanhã e hoje vamos analisar o princípio dessa treta. Eu digo assim, o Kanye West e a Taylor tem esse, né, vai e vem aí esse cabo de guerra desde 2009. Mas eu sinto, conhecendo um pouco do que eu sei da Taylor, que ela já meio que tipo assim, acho o Kanye West tão irrelevante, eu acho que ele mesmo se auto implodiu com todos os comentários e a maluquice que ele propagou ao longo dos anos, que eu acho que tipo, o ranço dela que nunca vai morrer, além do Scooter Braun, é a Kim. Que é a Kim que liberou a filmagem, né? A Kim que liberou realmente os recibos que destruíram, ou pelo menos quase tentaram destruir a carreira da Taylor em 2014. É, e depois que isso tudo aconteceu, foi a Kim Kardashian que veio em um tweet falar sobre a cobra, né? Foi ela que deu início a cobra. Foi um tweet da Kim que fez todo mundo ir lá e começar a usar o emoji de cobra pra se referir a Taylor. Então eu acho que o ressentimento... É uma coisa que persegue a Taylor até hoje, né? É, o ressentimento que ela tem da Kim, eu acho que é muito maior do que o que ela tem pelo Kanye. Muito maior, porque ela nunca tinha tido problema com a Kim ou com a família Kardashian-Jenner, ela já tinha posado em fotos com ela em evento, ficado lá dela, perdoado o marido dela mais de uma vez, por causa dessas merdas que ele fez. E a Kim ser essa pessoa que, tipo assim, pode mostrar os recibos que essa menina aí que vocês tanto amam não é tão coitadinha assim, não. E aí ela falou sobre isso no Miss Americana, quando ela mostrou que, tipo assim, isso foi um trauma que mudou. Todo mundo que é fã da Taylor sabe, isso mudou ela pra sempre. Ela não é mais a mesma pessoa, ela não é aberta da mesma forma, ela se tornou um produto. Acho que a gente se identificava muito com as composições dela por isso, pra gente saber quem ela era. Hoje não dá, a gente não tem mais acesso a essa, Taylor, e não tem como você dizer o contrário. Muito disso veio do trauma desse episódio e, assim, a gente imaginava que talvez esse episódio já fosse uma coisa que tivesse... Sei lá, não que ela não tenha ainda os traumas, mas já tivesse sido página virada, mas com a entrevista que ela fez ano passado como pessoa do ano pra Times Magazine, citando a Kim Kardashian por nome, e agora colocando o nome dela na música, a gente viu que isso não é página virada bosta nenhuma. E pra Kim, aparentemente era, porque ela se separou do Kanye, ela tá cagando, os filhos da tudo grande agora, e quem é muito fã da Taylor? A North West. Tanto que ela já postou o vídeo dançando Shake It Off com a mãe dela. Com a própria Kim, com a própria Kim. A Kim tem vídeo com a North West, sua filha mais velha com o Kanye, dançando a música da Taylor. Ou seja, pra nós, a gente imaginava assim, que tá tudo bem. Aqui, isso pra ela é irrelevante. Mas olha o que ela escreve em Thank You Amy, gente. E talvez você tenha reformulado isso, e em sua mente você nunca deixou meu espírito preto e azul. Eu não acho que você mudou muito. Então eu mudei o seu nome e quaisquer pistas reais que definam. E um dia, sua filha chega em casa cantando uma música que só nós duas sabemos que é sobre você. Essa música, ela colocou tudo às claras aqui pra gente. Não sei se Shake It Off é exatamente sobre a Kim, porque ainda não tinha acontecido a treta. Mas como é sobre, tipo assim, você dançar até os males espantar de haters que te fizeram mal, foi ressignificado que é sobre a Kim. Tipo, você sabe que essa música é sobre a mensagem que você me fez sentir, e você agora tá usando essa música pra divertir em TikTok? Aqui não, meu amor. Aqui não. E tem pessoas que acham ainda que tem outra música pra Kim Kardashian, que é a música Cassandra, que a Taylor disse o seguinte. Então eles mataram Cassandra primeiro. Cassandra seria a Taylor Swift. Porque ela temia o pior e tentou contar a cidade. Então eles encheram a minha cela com cobras, lamento dizer. Vocês acreditam em mim agora? Com o Império Kardashian caindo... Tô toda arrepiada, gente. Meu Deus do céu, meu Deus doente. Espera a continuação desse vídeo amanhã. Por favor. Porque assim, olha, apesar da galera não ter amado esse álbum, a gente tem críticas a esse álbum também, mas eu não acho que esse vídeo é o lugar pra isso. A gente tem que esperar a Erin envelhecer um pouquinho mais pra gente falar. Dito isso, a Taylor ainda é mestra em colocar, de forma artística, palavras que só ela sabe fazer, contando histórias que nós conhecemos bem demais. E é isso. Ela, de novo, aí tá contribuindo. Será que agora o jogo realmente vai virar e a queda das Kardashians vai vir através da Taylor? que antes viu sua queda pela mão das Kardashians? Meu Deus. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta as tracks preferidas de vocês. A minha é Guilty, é assim? A minha é I can do it with a broken heart. Vai seguir a gente nas redes sociais e é isso. Um beijo. Tchau.